Vamos, faz o suicídio direitinho, vamos Vamos, mais rápido, correndo, mais rápido, vamos Vamos, vamos Vamos Olha o suicídio, vamos Vamos, corre, corre, corre Vamos, mais rápido, mais rápido, mais rápido, desviando, desviando os cois, vamos Isso, vamos, mais rápido Isso, perfeito, vamos Corre, corre, mais rápido, mais rápido Continua, continua Paciência, isso aí, a coordenação, isso, tranquilo, vamos Aqui rapidinho, vamos, quero ver aqui, vamos Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, isso, dispara, 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 dispara Vamos lá Coça, rápido, 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 vamos E vamos, 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 vamos Dispara Suicídio Isso, vamos, vamos, mais rápido, mais rápido Levando os joelhos, vamos Não senta não, vamos, continua, continua Cansou? Cansaram? Vamos, 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 rápido, rápido Valeu